Seja bem-vinda à vinheta de todos os dias, né? Olá, muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo. Hoje o nosso Agora é Diferente. Mais uma vez a gente recebe os nossos candidatos aqui, a governo do Estado, para conversar sobre o nosso debate temático. E hoje a gente vai falar de geração de emprego e renda. É a TV em Tempo nas eleições 2018. É isso aí, vamos falar de política. Todos nós estamos aguardando todas as propostas dos candidatos a governo do Estado nas eleições deste ano. E hoje a gente vai conversar sobre o número de desempregos. Quais são as soluções para as famílias amazonenses que sofrem por estar fora do mercado de trabalho? No próximo dia 11 de setembro, aqui na nossa programação, também vai acontecer um debate sobre todos os temas, conduzido pelo Marcelo Torres, o apresentador do SBT Brasil. A gente está ao vivo pelo Portal em Tempo. Alô todo mundo das nossas redes sociais. Rádio Mel em Tefé. Olá para todo mundo de Tefé. Um grande abraço para todos vocês. Estamos ao vivo pela Rádio Mel também em Tefé. A gente também está sendo recebido em Iranduba, Careiro da Vaz, Cacau Pereira, Manaquiri, Parintis, Paricatuba, Tefé pela Rádio Mel e também pelo nosso sinal na TV. A gente está ao vivo também pela Rádio Nativa com flashes, viu? Todos vocês que acompanham a Rádio Nativa, a gente também está com flashes ao vivo na Rádio Nativa. E olha, às duas da tarde, na Rádio Eu e Você em Boca do Acre, todo o debate vai ser retransmitido para todo mundo de Boca do Acre. Na íntegra, todo mundo em Boca do Acre também vai poder acompanhar o que foi discutido aqui, o que foi conversado, quais são as propostas sobre esse tema, que também abarca todo o nosso interior. A Ordem das Poltronas que está aqui, você que está vendo, olha, você que está acompanhando a gente aí, a Ordem das Poltronas também foi sorteada com os assessores que a gente recebeu hoje cedo para trazer todas as... quem vai sentar primeiro, quem vai entrar, então você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje especial com o nosso debate temático, a gente vai dar as boas-vindas aos nossos candidatos e o primeiro deles é o candidato Davi Almeida, do PSB. Seja bem-vindo, candidato. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Ele vai sentar na cadeira que foi sorteada pelos assessores, quem entra agora é o candidato Wilson Lima, do PSC. Tudo bem, Márcia? Muito obrigada por ter vindo, seja bem-vindo. De nada. O próximo candidato que entra aqui no nosso cenário para conversar sobre geração de emprego e renda é o Berg da UGT. Pessoal, candidato, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. E você que está acompanhando a gente, a gente recebe agora a candidata Lúcia Antônio, do PC do B. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Márcia. Fique à vontade. Prazer é nosso. E também recebemos o candidato Omar Aziz, do PSD. Seja muito bem-vindo, candidato. Fique à vontade. E mais uma vez, a gente fez o convite para o candidato Amazonino Mendes, do PDT, e ele não compareceu ao nosso debate. Você está acompanhando aí que, de acordo com as regras estabelecidas a todos os assessores e candidatos, o assento dele vai ficar o tempo todo aqui do debate vazio, como você está acompanhando. Obrigada a todos vocês que vieram conversar conosco sobre ideias, propostas, que conversa com a gente aqui, vai tratar com a gente sobre todos esses assuntos que perturbam e incomodam as famílias amazonenses, né? Todos da capital e do interior do Estado. Você que está acompanhando a gente, vamos ficar atentos às regras desse primeiro bloco. No primeiro bloco, todos os candidatos terão três minutos para falar sobre suas propostas de governo. A ordem Quem Começa e Termina foi previamente sorteada. A gente vai conversar hoje sobre geração de emprego e renda. São três minutos que o candidato vai ter para falar sobre as propostas de geração de emprego e renda. A gente preparou uma reportagem especial com toda a redação aqui do nosso jornalismo, com os nossos produtores, a nossa equipe de reportagem, nossos repórteres cinematográficos. E a gente sabe que no Amazonas hoje nós temos 256 mil pessoas em situação de desemprego. Só em Manaus e região metropolitana são 204 mil, mais de 204 mil. São pessoas desempregadas, famílias que não têm como sustentar seus parentes, seus filhos. É um número inexpressivo e a gente não tinha como deixar de conversar sobre isso. Toda essa crise política, toda essa crise econômica que o mundo inteiro, e obviamente o Amazonas sentiria, tinha que sentir toda essa repercussão, acabou deixando muitos pais de família em casa. E aí a gente preparou todo um apanhado, um panorama de como está essa situação de emprego e renda na cidade. Como? Isso no estado do Amazonas inteiro. Não só aqui na cidade de Manaus, a nossa capital, quanto nos municípios do interior. E aí, qual é a esperança dessas pessoas e qual é a situação real do desemprego no Amazonas? Vamos ver na reportagem. Já fui para três entrevistas e nada. A gente fica atrás, a gente fica agoniado atrás de emprego, não tem emprego. A maior dificuldade é que eles pedem experiência, a gente está atrás do primeiro emprego, não tem experiência, eles não dão oportunidade. Tem gente que tem profissão, tem qualificação, mas não tem emprego. 256 mil desempregados no estado. Só o Polo Industrial de Manaus demitiu em um ano 35 mil trabalhadores, um aumento de 14% na taxa de desemprego. Apesar dos índices indicarem uma redução, o número de pessoas em busca de trabalho é grande. Eu já vou fazer bem um tempinho mesmo, desempregada. E as dificuldades que eu encontrei foi pelo fato de eu ter filhos, né? A situação está difícil. E a gente tem que se virar como pode, né? Fazendo qualquer coisa, uma pintura. Para quem tem mais de 50 anos, é ainda mais difícil. Eu faço coisa de cozinha, tenho coisa de ir para a agência de portaria também. Tem diversos cursos que eu fiz, né? Mas devido à minha idade, está sendo difícil assim para aceitar. E o número de vagas disponíveis é inferior à demanda. A demanda está ficando cada vez maior devido ao grande desemprego que afeta o nosso estado. Para esta gerente, o mercado está cada vez mais concorrido. Hoje o empregador, ele espera de fato que você faça mais. E até por conta do nosso índice de desemprego, ou seja, as vagas diminuíram, o que é que tem acontecido? As pessoas têm que fazer cada vez mais. Quem consegue uma entrevista, encara isso como uma vitória. Está difícil o mercado, já estou há seis meses percorrendo. Já fui algumas entrevistas e já recebi alguns não. E hoje eu espero conseguir essa oportunidade. A falta de emprego não é só na indústria. Comércio, serviços vivem a mesma escassez. Quem é demitido, tenta empreender, ser dono do próprio negócio. Mas não é tão fácil assim, como mostra o repórter Bruno Fonseca. Seja no mercado formal ou informal, o desafio de empreender é grande. E muitos ficam pelo caminho, sofrem com uma economia cada vez mais estável. 5.374 empresas fecharam as portas no Estado, no auge da crise em 2016. E a maioria ainda não se recuperou. Na balança da economia, a inflação e o desemprego pesaram mais que as oportunidades de renda. Eu tive que parar na rua para dar sucesso na minha família, né? Henrique Brasil. Autônomo, 48 anos. Demitido 20 anos atrás de uma empresa do Polo Industrial de Manaus. Hoje, vende água nas ruas da capital. Se você trabalhar fechado, aí você sabe que no final dos tempos do seu trabalho você tem alguma coisa para receber, né? Aqui não, aqui nós temos que fazer o nosso salário, a nossa indenização, né? Estou trabalhando de carteira autônomo, mas se fosse com carteira assinada seria melhor. Gleice Magalhães. Autônoma, 25 anos. Demitida 3 anos atrás de uma loteria. Hoje, ajuda a tocar o café regional da família. Falta de oportunidade e fora isso, as lojas, muita loja estão fechando e não tem como contratar ninguém. Porque não tem emprego. E para ficar parado, e a maneira que a gente tem que levar o leite para casa, o pão, não tem que parar. Raimundo Sena, autônomo, 66 anos, trabalha desde os 14 nas ruas de Manaus. E a alternativa que eu tive foi trabalhar vendendo confecções. Tentou empreender, mas não conseguiu. A capital do Amazonas é uma das piores cidades do país para o empreendedorismo. Segundo o Índice de Cidades Empreendedoras do ano passado. Quem entra, sabe dos riscos. O Fábio foi demitido do emprego. A indenização, ele investiu nessa empresa de publicidade. Por aqui os resultados apareceram. Mas a dificuldade existe. Praticamente congelou, de um tempo para cá, aliás. A gente congelou. Por quê? Porque a situação da crise ficou tão agravante, com o aumento de gasolina, com o aumento dos insumos que a gente geralmente utiliza. E aí ficou um pouco complicado trabalhar. Faltam investimentos no interior. Então não há um investimento em indústrias locais. Não há um potencial econômico que possa dar ocupação às pessoas que moram nesses municípios. Quem vota, espera mais oportunidades de emprego e renda. E esse é o momento que a gente começa a ouvir as propostas dos candidatos a governo do Estado. De acordo com a ordem de sorteios previamente estabelecido pelos assessores. A primeira pessoa que vai falar agora aqui no nosso programa da comunidade é o candidato Omar Aziz, no nosso debate. Eu vou chamar de programa da comunidade algumas vezes, tá gente? Se acostumem, porque a gente está aqui todos os dias tratando com o programa da comunidade. Então o nosso debate demático da comunidade de hoje é sobre geração de emprego e renda. Cronômetro na tela. Três minutos. Deixa eu ver aparecer aqui no seu televisor, no retorno. Ok, três minutos. Candidato Omar Aziz, do PSD. O senhor tem três minutos. Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia aos candidatos, à candidata. Eu quero dizer a vocês que em quatro anos que fui governador, o lema era criar oportunidade de renda. E criamos muita oportunidade de renda. Em vários programas e projetos que foram muito importantes para dar essas oportunidades às pessoas para terem um emprego. Veja bem, nós criamos 40 mil empregos diretos em 1.300 obras que fizemos no Estado. 11 mil pessoas passaram em concurso público e estão trabalhando na polícia, na educação, no setor primário. Fizemos um programa junto ao CETAM e financiamos pela FEAM milhares e milhares de pessoas para que eles tivessem o seu empreendimento só, para que eles pudessem gerar emprego para outras pessoas. Vivemos um momento de uma crise muito grande. E que crise é essa? É uma crise que mexe com toda a estrutura do Estado. A insegurança jurídica do polo industrial, que é muito sério. Eu, como senador e como coordenador da bancada, coordenamos uma empreitada no Senado e saímos vitoriosos contra um decreto que acabava com o polo de concentrado e acaba, se não for mudado na Câmara, precisamos estar atentos a isso. Essa insegurança deixa de atrair novas empresas. Isso é preocupante para todos nós. Precisamos estar alerta e ter experiência para poder saber que, nesse momento, nenhum presidente, volto a repir, nenhum presidente garante o Estado de Zona Franca. Eles dizem que são a favor da Zona Franca, mas estão falando em reforma tributária e estão falando em renúncia fiscal. Se a reforma tributária vier e a renúncia fiscal vier, nós perdemos a Zona Franca. Aí o cara vem aqui, candidato a presidente, só a favor da Zona Franca. Não é verdade. Tem que assumir um compromisso, é a favor da renúncia fiscal da Zona Franca e a favor da reforma tributária que não prejudique a Zona Franca. Aí sim haverá um compromisso. Caso contrário, é balela, as pessoas estão sendo iludidas. Volto a repetir, nenhum candidato a presidente tem compromisso com a Zona Franca de Manaus. Caberá ao governador trabalhar em cima disso. Uma outra questão que nos preocupa muito é a questão do emprego no Distrito Industrial. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão sendo contratadas é de 18 a 33 anos. Acima de 35 anos, o Distrito não está contratando. E são contratos provisórios, não são contratos para o resto da vida. E vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Isso preocupa por quê? Porque existe uma faixa etária muito grande que não tem mais o direito de trabalhar no Distrito. Três minutos, candidato Omar Aziz, acaba de falar. E pela ordem, quem vai falar é o Wilson Lima, do PSC. Cronômetro na tela, por favor. Três minutos, candidato. Bom dia, Márcia. Bom dia aos candidatos. Obrigado à rede em tempo pela oportunidade que nos dá. Muito obrigado você de casa por também estar nos assistindo. Eu começo lamentando a ausência do candidato Amazonino Mendes. Está todo mundo curioso aqui, na expectativa muito grande para que ele possa nos explicar qual foi a casa que ele arrumou. Eu estou vendo um sistema de saúde quebrado, falido. Recentemente fui visitar uma amiga que estava no Platão Araújo. Lá o acompanhante tem que levar um ventilador porque o ar-condicionado não funciona. Tem gente morrendo na fila do SECOM à espera de um atendimento. A fila no Adriano Jorge está a perder de vista. E aí, ontem eu fui surpreendido com a notícia de que o secretário de saúde se licencia, tira... Só um minuto, candidato, desculpa, interromper sobre geração de emprego e renda. Eu preciso que o senhor se atenha a esse tema. É exatamente aí que eu quero chegar, viu, Márcia? Porque essas pessoas estão preocupadas em construir um projeto de poder. E é por isso que a gente está na penúria em que a gente está. Só para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, como bem mostrou a reportagem, mais de 30 mil pessoas foram demitidas do polo industrial de Manaus. Os governantes que por aí passaram, deitaram em berço esplêndido, se beneficiando apenas dos incentivos da Zona Franca de Manaus, e não pensaram o futuro. No primeiro trimestre desse ano, de acordo com dados do IBGE, a capital Manaus é a terceira em número de desempregados. E é redundante eu ficar falando aqui que nós temos potenciais. Nós vamos, enquanto governador, fortalecer o sistema Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus é um patrimônio do povo do Amazonas. Para isso, nós precisamos unir os governadores do norte. E eu, na condição de governador, vou tomar a frente disso. Vamos unir esses governos para poder proteger a nossa região. E desenvolver, criar um polo naval, investir na piscicultura e desenvolver os outros segmentos do setor primário. Porque nenhuma economia se desenvolve sem que antes passe pelo setor primário. Vamos também explorar a mineração, respeitando a legislação ambiental, a nossa biodiversidade. Não é justo que empresas estejam tirando, por exemplo, a castanha lá de Beruri, levam para fora, lá tiram óleo, a essência, gerando emprego e renda em outro estado. E aqui o nosso cidadão esteja à procura de um emprego. E vamos também explorar o turismo. Para isso, claro, precisamos montar a estrutura. Eu tenho a liberdade para fazer isso. É por isso que eu estou me candidatando, por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição. Para que a gente possa mudar, para que a gente possa começar a pensar o futuro. O futuro do seu filho, o futuro do seu neto, o futuro das próximas gerações. Muito obrigada, candidato Wilson Lima. São 11 horas e 49 minutos. Você acompanha o nosso debate temático sobre geração de emprego e renda. Quem agora tem três minutos para falar e fazer uma proposta sobre esse tema é o Berg da UGT do PSOL. Candidato, três minutos na tela. Candidato, o senhor tem três minutos. Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom dia, candidatos. Bom dia. Vou dar um cumprimento a todas as mulheres aqui, porque pela ausência da minha vice, que é uma mulher que é assistente social, nós temos debatido que a questão de geração de emprego e renda no estado do Amazonas, ele passa primordialmente pelo que eu vivo no dia a dia. Como dirigente sindical, eu sempre zelei por geração de emprego, manutenção de emprego, condições dignas de salário, e não vai ser diferente agora no nosso projeto. Nós sabemos que o Distrito Industrial foi e está sendo hoje, tentando ser, vou dizer assim, maculado, ou tentando ser destruído por esse governo que está aí, pelo governo federal. Ao retirar essa situação que foi colocada aí, nós colocamos que dentro dessa situação, reduzindo de 20% para 4% a alíquota, como próprio todo mundo comentou, e a gente já fez alguns debates, ele seria destruir realmente a nossa questão dos concentrados. A geração de emprego e renda no Distrito Industrial, nós temos visto que antes de começar a tentar gerar, nós temos que pegar a nossa bancada e fazer com que ele, pelo menos, se sustente, que se mantenha. O que antes de buscar, tentar contratar, o que nós estamos vendo é que nós estamos perdendo os postos de trabalho dentro do Distrito Industrial. E nós temos também, no nosso projeto, a questão de quem está nos municípios. Nós temos que fortalecer, através do IDAM e da Procepro, dar condições para que aquelas pessoas que estejam no município, eles possam ter acesso ao crédito e possam ter também condições de fazer a sua produção. Melhorando também, através de uma infraestrutura, através das vicinais, para que eles possam fazer o escoamento e geram emprego e renda no município e não venham fazer mais o êxito rural. Não adianta sair do município e vir buscar emprego em Manaus, na capital. A nossa região metropolitana, ela já está estrangulada. Como você mesmo colocou, saiu na reportagem, o Caged coloca que nós temos 256 mil desempregados. Isso é o que está registrado. O que está na informalidade talvez chegue ao dobro. As pessoas estão buscando emprego e renda na informalidade. E nós temos que fazer, capacitar essas pessoas. O nosso projeto também, nós vamos incentivar as micro e pequenas empresas. E o MEI também, nós já tivemos no ano passado, 280 mil MEIs registrados pelo SEBRAE. Mais de 50% deles não foram em frente. Por quê? Porque não tiveram acesso ao crédito. É um crédito muito burocratizado. E quem emprestou na FEAM, como nós temos conhecimento disso, pela nossa área financeira, a inadimplência é muito alta, porque é um crédito concedido sem critério nenhum e sem retorno. E nós não podemos mais ter esse desmando. Nós temos que fiscalizar o recurso. Nós temos que gerar emprego e renda com qualidade. Nós temos que fazer com que a população tenha dignidade. Nós não podemos deixar as pessoas sem a sua dignidade. Sem emprego, o homem não é nada. Então, nós estamos aqui colocando a nossa disposição, 50 deles é o nosso número, e nós vamos fazer aqui o nosso governo. Muito obrigada, candidato Berg. Três minutos na tela, por gentileza, pela ordem do sorteio. Quem fala agora é a candidata Lúcia Antoni, do PCdoB, na tela três minutos. Candidata, a senhora tem três minutos. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores que assistem esse debate. Eu penso que a primeira coisa que tem que ficar claro para o povo do Amazonas, nós estamos vivendo uma ameaça grande em cima da Zona Franca de Manaus. Primeira questão é defender o polo industrial de Manaus. É um modelo sustentável de desenvolvimento? Não é. O governo do Estado não tem ingerência nenhuma, a não ser política, sobre esse modelo. Nós, portanto, precisamos ter, no governo federal, quem tenha compromisso com este modelo Zona Franca e com o povo trabalhador desse Estado. E nos últimos anos, do governo Fernando Henrique para cá, o governo Fernando Henrique tentou acabar com a Zona Franca. Lula prorrogou por 10 anos e Dilma por 50. Portanto, nós já mostramos quem tem compromisso com o trabalhador do Amazonas e quem não tem. O Temer tentou, recentemente, acabar com o polo de concentrado. Foi preciso um decreto legislativo da senadora Vanessa, subscrito por Omar e por Eduardo, para poder barrar. E aí nós vamos precisar do voto da Câmara Federal, que, infelizmente, tem votado toda junto com o Temer. Eu desconfio até que esta bancada de deputados federais possam trair mais uma vez o Amazonas. Então, a primeira questão é defender o polo industrial de Manaus e nós precisamos ter muito claro isso. Segundo, é preciso desenvolver a nossa indústria a partir da nossa biodiversidade. Eu defendo que nós possamos desenvolver a agroindústria, a indústria de fitofármaco. É preciso garantir o desenvolvimento do interior do Estado através dessa agroindústria, mas é preciso também desenvolver através do turismo. O Amazonas é um Estado vocacionado para o turismo. Falta, portanto, uma decisão política para implementar. E tem que entender que o turismo não é uma coisa só para rico. O turismo tem que ser entendido como uma necessidade de todo trabalhador que trabalhe o ano inteiro, que precisa ter férias, que precisa ter o 13º, inclusive, para usufruir dessas férias e poder fazer turismo. Coisa que o governo que está aí, e com o apoio da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, não quer. Porque essa reforma trabalhista, o trabalhador não vai ter mais férias nem 13º salário. Nós queremos investir no turismo comunitário. Nós queremos investir no turismo ecológico. Nós queremos investir no turismo que possa desenvolver todos os municípios do Estado do Amazonas, quer seja através do folclore, quer seja através da gastronomia, quer seja através do seu potencial natural. Portanto, nós vamos fazer um esforço muito grande para que a empresa de fomento do Estado, que cada governo muda de nome, mas a empresa de fomento do Estado, que ela possa financiar esses empreendimentos. Nós precisamos garantir o dinheiro público para gerar desenvolvimento, para gerar emprego e renda em todos os municípios. Muito obrigada, candidata Lúcia Antony. Nesse momento, são 11 horas e 55 minutos. Você que acompanha o nosso debate temático. O último candidato, de acordo com a ordem de sorteios que vai falar, é o candidato Davi Almeida, que vai falar sobre propostas de geração de emprego e renda. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, coronômetro na tela, 3 minutos, candidato Davi Almeida. Bom dia, Márcia. Bom dia aos candidatos. Bom dia a você que nos assiste. O desenvolvimento do Estado, ele passa por três pilares. Primeiro, garantir a consolidação da Zona Franca e criar o ambiente propício para novos investidores virem investir aqui no nosso polo industrial. Três pilares do desenvolvimento. Desburocratizar. Ontem eu visitei uma empresa e eles falavam sobre isso. A desburocratização é fundamental para que possamos manter os empregos aqui. Segundo, a simplificação da legislação tributária estadual. É um outro atrativo, é um outro pilar. E o terceiro pilar do desenvolvimento do Estado do Amazonas, do polo industrial, que é a nossa mola mestra da nossa economia, é simplesmente investir em infraestrutura e logística. Para que você, você que esteja nos assistindo nesse momento, você que está nos assistindo, o estoque trânsito das empresas do distrito para sair a matéria-prima lá do sul do país e chegar até aqui, são de 15 a 18 dias. Se você investir em infraestrutura, a pavimentação da estrada BR 319 é fundamental para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Esse estoque trânsito vai cair de 15, de 18 dias para aproximadamente 3 dias, diminuindo o custo amazônico. Isso cria o quê? Cria um ambiente favorável, as empresas vão ter diminuído os seus custos, vão investir mais e vão oferecer mais oportunidades de emprego aqui na cidade de Manaus. A você que mora no interior, não se pode falar de desenvolvimento do interior se não fizermos o zoneamento econômico e ecológico. E eu quero aqui lamentar que o atual governador, que faltou mais uma vez, eu deixei pronto o ano passado o zoneamento econômico e ecológico para desenvolver o interior com recursos em caixa. O governador enviou agora uma mensagem para a Assembleia vetando. Então, se ele for falar de desenvolvimento do interior, ele é totalmente contrário ao desenvolvimento do interior. O zoneamento econômico e ecológico vai possibilitar ao Estado identificar as áreas produtivas, as potencialidades dos municípios. Aí sim, com essa informação, nós vamos poder investir nas potencialidades regionais, mantendo o morador do interior na sua cidade e desenvolvendo a agricultura, a pecuária e fazendo com que o Estado do Amazonas possa se desenvolver. Se não fizermos o zoneamento, não se fala em crescimento do interior, em produção no interior. São essas as nossas propostas e nós queremos implementá-las. no... Muito obrigada, candidato Davi Almeida. Fim do primeiro bloco. A gente vai conversar no próximo bloco sobre uma pergunta que foi elaborada para todos os candidatos. Eles terão igualmente três minutos para poder responder e trazer essa resposta para a gente aqui e para todo mundo que está acompanhando o nosso debate temático. TV em Tempo, eleições 2018. TV em Tempo, eleições 2018.